O PCdoB faz um alerta a essa casa, preste atenção na matéria que nós estamos votando. Não apenas, nós estamos ampliando a exploração sobre os trabalhadores rodoviários, os condutores, que passarão de 8 para até 12 horas de trabalho, como o que é mais grave. Nós estamos não apenas respeitando a dinâmica dos transportadores de cargas, mas estamos introduzindo os transportadores de pessoas, os motoristas de ônibus interestaduais, que poderão ficar um período mais longo à frente dos seus veículos. Nós podemos criar condições para oferecer mais risco à vida das pessoas. Portanto, é gravíssima a votação que nós fazemos agora. O PCdoB defende a emenda aprovada no Senado. E mais, as estradas do Brasil não são como as estradas da Europa. Não dá para comparar. Assim como, alerto que as centrais sindicais, a Nova Central, a UGT e a CTB, também é contra a proposta que neste momento é votada. Portanto, o PCdoB vota sim à emenda aprovada no Senado Federal.